Pessoal, na última quarta-feira, por volta das 16h30, um fato lamentável foi registrado aqui na rua Luiz Melo. Essa aqui que dá acesso ao balneário Caema, aqui no bairro da Boiada. E aqui foi exatamente o local que o animalzinho estava, né? Inclusive, uma grande comoção nas redes sociais, os internautas, a população de pedreiras, a população de trisidela, todo mundo revoltado pelo fato deste indivíduo, identificado como panta, utilizando uma roçadeira, cortou o animalzinho ao meio. Recebemos informações que ele pertence aqui a esse cidadão e também esse amigo que estava aqui próximo, né? Socorreu o animalzinho e juntamente com outros amigos encaminharam aqui até o veterinário na cidade de Trisidela do Vale. Amigo, o senhor é proprietário lá do cachorrinho? Isso, é da minha esposa aí, né? Inclusive, ela estava viajando para São Luiz, aí ela teve que vir para poder cuidar dele, né? Cuidar dele. Aí ela está procurando as autoridades para dar parte dele, inclusive ela vai hoje na delegacia fazer o bulletin, né? Para poder ver se ele tem que ser preso, né? O que o senhor acha dessa situação? O porquê que esse indivíduo agrediu esse animal? Ah, porque ele é uma pessoa ruim mesmo, uma pessoa do mal mesmo, né? Porque é uma pessoa mortal, um animal que não faz nada com ninguém, né? Apesar que ele latiu, mas já não era para ter feito aquele negócio, ter cortado o bicho com uma foice, né? É verdade que por pouco ele não perdeu a vida? Com certeza, ele está mal, ele está mal, o cachorro está mal em casa, está pegando medicamento, entendeu? Inclusive, eu tenho que ir lá hoje meio-dia, né? Parar o serviço para ir lá com a minha esposa para poder saber como é que vai ser lá, para poder pagar lá o tratamento, né? É um animalzinho que já está na família há quanto tempo? A pai já está há uns seis anos já, mais ou menos, seis, cinco anos. E aí vocês lá da família, sua esposa, vocês já criaram um afeto grande com esse animal e ver ele sendo maltratado dessa forma é de causar indignação? Com certeza, né? Com certeza, todo mundo está indignado com isso aí, isso não é ficar impune não, tem que procurar a autoridade para estar atrás dele, para aprender, né? E vocês estão precisando de ajuda, né? Amigos também estão se solidarizando para custear os remédios, os tratamentos. Para pagar a operação dele, porque é o seguinte, ele foi feito a operação dele, eu dei o dinheiro para comprar o remédio, o Paraíba também deu, mas para pagar a operação ninguém tem dinheiro para pagar, porque esse cara foi um covarde, porque se nós pegamos ele aqui, não ia detonar ele. Até porque o animal não estava fazendo mal para ninguém. Deitado na areia, deitado na areia, aí o cachorro conhece, aí o cachorro saiu atrás dele e ele jogou a foice e cortou o cachorro bem no meio, rapaz. É a primeira vez que esse indivíduo age dessa forma? Ele só anda com a foice, ele só anda com uma foice, ele não trabalha de roça. Como é, cidadão? Ele não trabalha de roça, ele não tem nenhuma roça para andar com foice na mão, é para fazer maldade com as pessoas mesmo, que ele anda com aquela foice ali, para fazer maldade com as pessoas. Então assim como ele fez esse ato covarde com o animal, ele pode fazer com o ser humano a qualquer instante? Exatamente. Pode fazer sim, com certeza. E a verdade que ele ainda continua rondando aqui? Ele passou da golinha, lá para a beira do rio, com a foice e mais dois indivíduos em uma moto. E aí vocês estão chamando a atenção das autoridades? Liguei para a polícia, a polícia demorou mais de duas horas para ir lá. Por quê? Porque ele é um covarde, porque a pessoa que tem qualidade de ser humano, ele não maltrata o animal. Não maltrata nenhum animal. O senhor presenciou o momento aqui? Não, eu estava até de casa, mas quando eu cheguei aqui o bichinho estava sangrando e eu peguei e botei no colo desse rapaz bem aqui, no colo desse rapaz bem aqui e esse aqui levou. Passou duas horas de cirurgia. Duas horas. Na verdade foram mais de 15 pontos que o animalzinho sofreu? Uns 40 pontos. Uns 40 pontos. Dentro e fora. Dentro e fora. Uma situação lamentável. E ele não tem qualidade de pagar a cirurgia do cachorro, porque ele tem que pagar nós. Então vocês moradores aqui do bairro Boiada, da rua Luiz Melo, estão revoltados e quer que a justiça seja feita? Judiar de um cachorro não é normal, cara. Judiar de um animal não é normal. Judiar de um ser humano, mas não judiar de um animal. Porque é covardia. Animal indefeso. Lógico, meu. Lógico. Que não tem esse cara judiar de um animal, não. Como é seu nome? Dineis. E eu digo a realidade. Porque o cara judiar de um animal, ele tem que pagar. Tá certo. Essa é a revolta do seu Dinei? Que foi um amigo aqui que ajudou na situação que o animalzinho pegou o cachorro no colo e levou até o veterinário. E aqui é o esposo da proprietária. Como é seu nome? Rejivaldo. 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 Que mora aqui na rua Bira Rio, né? Aqui. Mas só que tá trabalhando aqui na obra dele aqui. É dele, né? Aqui. E aqui foi o local onde esse animalzinho foi agredido na tarde da última quarta-feira. E a nossa equipe de reportagem, né? Como sempre, está do lado da população. Veio aqui até a rua Luiz Mello, aqui no bairro da Boiada, apurar esses fatos. E essas imagens estão aparecendo aí na sua tela. A gente vai até desfocar porque são imagens muito fortes. tchau. Tchau. Obrigado.